Programa Entre Nós, um oferecimento, Consórcio Magi, pensar no futuro é agir agora. Marelo, ambientes que inspiram. E Bela Casa, o lugar certo para se sentir simplesmente único. Olá, você está preparado para o Entre Nós desta semana? Temos um programa especial para você, Cátia Baiana. Vou fazer um linguine, assim de ser delicioso. E para saborear esta delícia com a gente, temos convidados especiais. E teremos também hoje um colega de trabalho da casa que vai comandar o programa com a gente, não é, Cátia? Então, essa massa é para ele, porque ele é apaixonado por qualquer tipo de massa. Nosso programa vai falar de carreira, de vaidade, de inveja. Ui, beijinho no ombro, né? Sai de mim, abacaxi, estou comendo. É isso aí, não perca o Entre Nós começa agora. Olá, o Entre Nós desta semana está começando e está especial e com novidades. Primeiro, faremos um programa com homens. Vamos falar de assuntos ligados à vaidade, à inveja, ao trabalho, à carreira. E temos também um convidado especial, porque o meu colega de trabalho, César Barroso, está de férias. E hoje, quem vai trabalhar com a gente, ao lado aqui também da Cátia, é o nosso querido Deda, que apresenta o programa Deda a Questão, aqui na TVR, o seu canal 23. Deda, seja bem-vindo. Obrigado, Dani. Vocês viram que o programa de hoje de vaidade, de coisa linda, não podia faltar, né? Estou aqui em parceria com vocês. O César que me escuta. Cátia, conta pra gente o que você vai fazer hoje para agradar aos nossos convidados. Então, vou fazer uma massa linguine... Foi especial pra mim, fala a verdade. É, então, com certeza, viu, Deda? Um linguine com fung seque, que é uma delícia. Vocês vão adorar. Então tá bom. Então a gente vai pra receita daqui a pouquinho. Enquanto isso, Deda, eu quero que você me conta como é que está o programa. O programa está bacana, Dani. A gente tem conseguido dar uma dinâmica, bastantes entrevistados diferentes, né? A gente tem conseguido trazer um ponto de vista novo e surpresas, né? Não sei quem assistiu a entrevista com o vereador Rodrigo Manga. Ele foi de uma sinceridade atrosa, falando dos projetos dele de recuperação de drogados e tal. E ele contou que ele sofreu com esse problema, como que ele enfrentou. Muito legal. Então a gente tem conseguido trazer novidades, né? E mostrando aí pro público o que acontece nos bastidores da nossa política. Então seja bem-vindo aqui entre nós. E a gente começa a nossa receitinha, então. Vamos fazer um macarrão, como é que chama? Linguine. Linguine. Ó, Catra, não é só aquele pouquinho ali, não, né? Não. Quem veio aqui foi ele. É só pra enfeitar, né? Eu sei lá, vai rosa, cabe um pouquinho, ficou bastante. Não, mas aquilo ali é só pra foto, que foi aquilo ali. Bom, então, ó, vamos chegar pra perto do fogão, porque agora a gente começa a botar a mão literalmente na massa. Eu mais dou palpite do que cozinho. O dedo também hoje vai me ajudar nos palpites. No palpite, não posso mexer em nada, né? Fica à vontade. A casa é sua. A casual design é nossa. Ai, que sucesso. Então vamos lá, Catra. Você quer que eu comece? Eu quero que você, pode ir lendo a receita. Os ingredientes, então vamos fazer um linguine de funghi. Eu acho que é legal a gente mostrar que essa massa é diferente. Né, Cátia? Por favor. Essa massa, ela é chatinha assim, ó. E é uma delícia quando você usa cogumelo. É o espaguete amassadinho. É o espaguete amassadinho. É o espaguete amassadinho. É a linguinha. Pro italiano é a linguinha. Exatamente. Então por isso ele é assim. Então... Agora, eu quero falar um pouco. O funghi. O funghi, gente, é um cogumelo seco. Existe o cogumelo portini, que é muito caro. Esse aqui é o funghi seco chileno, que é super perfumado e maravilhoso. Você tem que tratar ele. Você vai ver no vídeo que eu já coloquei ele de molho para hidratar. Aí depois eu vou deixar ele cozinhar. Mas olha, tem que lavar muito bem. Sabe por quê? Porque ele tem uma areinha. E um funghi desagradável, você mastigar o funghi com areia. Eu conheço uma pessoa que disse que colocou na panela com tudo, né, Thaisa? Que não lava, põe direto para cozinhar. Bom, o funghi, para quem não sabe, ele é um cogumelo, como a Kátia acabou de falar. E ele é um fungo mesmo. Isso. E na Itália, cogumelo significa fungo. Então por isso ele tem esse nome. E é muito comum lá, né, com risoto. Isso. É feijão. E eu, ó, quer ver? Eu vou mostrar para vocês como que ele está. Vocês põem de molho. E daí é bom tampar a vasilha que você colocou ele de molho. Olha, olha que coisa maravilhosa que ele fica, tá vendo? Fica hidratado. Ele fica hidratado. É maravilhoso. Maravilhoso. É feio, dedo. É, cara. Ai, dedo, o perfume dele, dedo. É um perfume, é verdade. Mas que ele é feio, não é feio. Aí, olha gente, quem não tiver em casa ou não tiver na sua cidade, você pode comprar o cogumelo Paris. Esse aqui é o cogumelo Paris, o nome dele. Aí você vai fatiar, aproveitar a base que eu vou fazer, que é com manteiga, com a cebola batida e o vinho branco e colocar esse champignon. É, o cogumelo Paris é o champignon que a gente conhece, que a gente come com os trogonofs. Exatamente. Então não tem erro. Não tem erro, gente. Então vamos à receita. Dani, eu quero que você pegue um pouco mais de manteiga ali. Gente, a manteiga que eu vou colocar aqui é bastante, sabe por quê? Sua manteiga tá aqui. Tá na gelada. Ah, tá aí. Isso. Sabe por quê? Porque eu tenho muita gente pra comer. Mas a receita tá certinha. Tá pra vocês. Então pra você que está em casa, anote aí os ingredientes. 200 gramas de funghi, que é o cogumelo, 100 gramas de manteiga, uma cebola grande batida no liquidificador, dois dentes de alho picado, um quilo de linguine, que é a massa, 200 gramas de parmesão ralado, 100 ml de azeite de oliva, 500 ml de creme de leite fresco, meia garrafa de vinho branco seco, água pra fermentar o macarrão, sal e pimenta a gosto. A pimenta pode ser dedo de massa. Então nós vamos... Fogo alto, fogo baixo. Então vamos ao bolo... Isso é fogo alto ou fogo baixo? Eu vou aumentar o fogo. Eu vou aumentar o fogo. Aumentei. Isso aqui vai fritar. Então você colocou, fritou, colocou tudo na panela, vai fritar na manteiga e no azeite a cebola, depois o alho. Isso, vou botar azeite de oliva. Por que você bota o azeite depois da manteiga? Não, é porque a manteiga ela tem que derreter. Você entendeu? E o azeite dá um... É, o azeite dá um brilho, um veículo, é. Com certeza. Mas não tem... não vai mudar o sabor. Não, não vai mudar o sabor. Você gosta desse prato, Deda? Olha, quando se trata de macarrão, Deda. Então, gente, nós já fizemos duas massas, essa é a terceira. Tá isso, tô fazendo, porque o Deda é apaixonado por massa. Aliás, ó, tá passando aqui embaixo a nossa página no Facebook, tá? TVR Sorocaba, letra maiúscula. Daí você entra lá e essa receita vai estar lá pra você fazer em casa. Ó, aí a gente vai deixar ela alourar, tá? A gente vai deixar ela só... Alourar? É, dá uma alourada na cebola. Eu vou falar do dinheiro, ela tem uns termos, né? Não, mas é tema de cozinha. Isso não é a cenocabana, a alourada. Não, aí eu vou colocar um pouquinho de alho, viu, gente? Por que você tá pondo depois, Cátia? O alho a gente não coloca antes do cebola? Não, porque o alho queima primeiro que a cebola. A gente, Deda, que não sabe cozinhar, coloca... Como assim não sabe? Eu sou cozinheiro de mão cheia, tá louca? É verdade? É, claro que não. Eu vou te convidar um dia aqui, então. Aproveitar aí a hora que a Cátia dá uma descansada, uma viajada, deixa eu dar um Deda pra cozinhar aqui pra gente. Olha, que eu vou falar assim, metidinho eu sou. Não vou, mas metidinho eu sou. Vou, aí nós vamos colocar o fungo. Você não vai picar ele? Não, não vou, porque eu vou deixar vocês comerem a carne mesmo dele. Ai, o fungo, gente, olha, tem muita fibra, viu, esse cogumelo. Ele é ótimo pra saúde, ajuda aí a cuidar do coração, ajuda no emagrecimento, porque a fibra dele dá saciedade. Então são pesquisas que controvam, não é mentira minha. Você tá exagerando? Não estou. Não, Deda. Tô te dizendo, é muita fibra. Faz até a parte, Deda, faz a parte da carne até. Não, ele tem essa textura, isso tem. Isso é verdade. Gente, agora eu vou colocar, ó, vou falar pra vocês. Não liguem que depois vocês vão ver essa frigideira cheia. É porque eu já trouxe um pouco pronto, entendeu? Porque tem muita gente pra comer. Quanto tempo mais ou menos demora pra finalizar o prato? Só pra quem tá em casa já saber. Demora uns 20 minutos. Só isso, é rapidíssimo. Então agora eu vou colocar o vinho branco, ó. Bom, esse barulhinho ali, gente, que vocês estão escutando é do nosso exaustor, porque, né, a gente tá fazendo aqui, fritando um pouquinho, e aí fritou alho, fritou cebola, tem que ligar mesmo. Senão os meus cabelos vão ficar perfumosos. Mas é, mas é um cheiro bom. É um cheiro bom. Mas precisa ficar no meu cabelo, Deda? Eu vou falar, se o seu marido chega em casa com esse cheiro e fala, ó, hoje, ele tá pronta. Agora, eu vou colocar uma pimentinha, porque ninguém é de ferro, a gente merece uma pimentinha. É a dedo de moça. É. Se você quiser ir em casa, não precisa, hein, gente. E lembra que eu falei que eu separei aquele caldo, a água do cogumelo? Isso é essencial. Você não pode jogar fora, tá? Não coloque até o final, porque tem sempre uma arelinha. Vocês já viram eu coando, já passei. Então, gente, só pra lembrar, Tati, o pessoal de casa, que você lavou bem o funghi, deixou de molho em água fervente por 20 minutos, tirou da água e reservou um pouquinho, exatamente pra esse processo. Exatamente. Foi isso que eu fiz. E aí, ele vai fazer o que agora? Agora, ele vai ficar cozinhando. Até reduzir. Até ele reduzir. Aí, depois, eu vou colocar o creme de leite fresco. Com fogo ou sem fogo? Com fogo. O creme de leite fresco não falha. Cozinha por mais ou menos 20 minutos? Isso, mais uns 20 minutos, ele vai reduzir bastante. Aí, vocês vão ver, depois, que já vai estar o outro aqui dentro, porque tem muita gente, viu, gente, pra comer. Nossos convidados hoje são especialíssimos. Ó, que maravilha. Aí, ele vai reduzir até os convidados. Chegarem, vai estar pronto. E aí, a massa, gente, o macarrão é assim. Leia, sempre que você comprar um macarrão, Deda, você leia quantos minutos ele tem que ficar cozinhando. A água, como eu já disse, tem que ser salgada como a água do mar. E não precisa colocar azeite, basta você colocar bastante água, que o macarrão não gruda. Bom, Kátia, enquanto você termina o molho, a gente vai pro intervalo comercial e volta já, já. Fique com a gente, fique entre nós. Tchau. Tchau. Lê Café Bistrô para todos os momentos. Avenida Antônio Carlos Cometre, 32. Bela Casa, uma boutique completa de revestimentos que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa, o lugar certo para você se sentir simplesmente único. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Estamos de volta com o programa Entre Nós, no canal 23, na TVR, aqui na NET. E o nosso programa agora começa com um bate-papo. Quem comanda esse bate-papo hoje com a gente é o Deda. Deda, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui. E o nosso programa hoje está assim. Só de marcha, entra em nós. Entra em nós. Então, por favor, apresente os nossos convidados. A Bela e as Férias. O César Barrons de Férias. Estou eu aqui substituindo. Tico Pagliato, amigo, de coração, companheiro de rádio, uma pessoa exemplar. Obrigado por estar presente. Alex Ruivo, história grande na cidade. Nosso colega. Revista argentina, colega em alta. E hoje veio com um cavanhaco especial. Deixei especialmente para vocês. A gente vai falar sobre isso. E também temos o cirurgião plástico, o doutor Ricardo Trotto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Bom, eu gostaria então que vocês falassem um pouco da carreira de vocês. Vou começar pelo doutor Ricardo. Bom, eu sou, na verdade, sou natural de São Paulo. Estou em Sorocaba desde 2009. Sou cirurgião plástico. Vim para terminar a minha especialização aqui pela PUC. Acabei me apaixonando pela cidade. Já tomou água do supririnho ou não? Oi? Já tomou água do supririnho? Ainda não. Não conhece a expressão? Não conheço. Essa expressão é assim, o Kiko me ajuda aqui. Bebeu água do supririnho e não sai mais daqui. Essa é a água. Acho que eu tomei dessa água. O riacho famoso da história da cidade. Você vai tomar então, pode ter sentido. Será que ele se apaixonou só para a cidade ou se apaixonou por alguém da cidade? Por alguma sorocabana. Também, também. Tem uma pessoa de Sorocaba comigo hoje. E que é de São Paulo, porque conhece nem de São Paulo também. Agora que gosta de saber das coisas, né? Eu vou falar assim, viu? Mas essa mudança comportamental na nossa cidade, devemos às pessoas, como o caso do cirurgião aqui, né? Do nosso amigo. Isso eu concordo. Não é verdade? Na última década, muita gente fora. Muita gente, cidade, abarcou muito legal isso. A Sorocaba mudou muito o perfil, né? Tem, tem uns 10 que eu vi. Na verdade, uma troca, uma oxigenação, não só sobre o aspecto econômico, mas cultural, de hábitos que se incorporaram à cidade em função desses irmãos que vieram morar aqui na cidade e contribuem. Não só sobre o aspecto econômico, mas mudança de postura mesmo, né? Qualidade de serviços, exigência na qualidade de serviços. E também elogia o nosso trânsito, né? Porque nós reclamamos, mas os paulistanos não. Não, e o nosso trânsito é muito bom. Nós reclamamos de barriga cheia. Só para quem anda muito em São Paulo, sabe o quanto aqui é tranquilo. Porque para quem já trabalhou em São Paulo... Não, para quem já trabalhou em São Paulo... Não, não, para quem trabalhou em São Paulo, morou em São Paulo, ele sabe. É brincadeira, né? Eu ainda atendo em São Paulo. Quando eu vou às sextas-feiras em São Paulo, faço bate-volta e é um terror. Eu tenho uma reclamação para fazer aqui, viu? Que vocês me colocaram do lado do cara, que é um galã, aí eu vou ficar menos aqui. Mas você está um galã... Pelo jeito, é sempre a mulher que coloca a ordem na casa mesmo. Alex, me conta um pouco da sua... Eu estou passando mal agora, porque eu posso dar risada assim, não sei, doutor. Eu dou uma risada assim, me dá baixa pressão. O que será que é? A gente não sabe dizer, o negócio é costurar a turma. Viu, deixa eu falar um negócio, eu passei mal agora, peraí, pronto. Passou mal, voltou. Agora eu quero que você me conte como é que está o programa em alta aqui no Canal 23. Olha, eu queria parabenizar a TVR, gente, que repercussão positiva. Eu fico imaginando quando a Transamérica, quando eu trabalhei na rádio aqui, né? O Kiko sabe muito bem. Trabalhou para o nosso trabalho, velho. Para o nosso trabalho. E o trabalho para a Ipanema na época. E por que eu estou falando isso? Porque eu fui numa inauguração, na inauguração, lançamento, sei lá, em Piracicaba, da Rádio Transamérica do Prescaba e do Osovico, da qual hoje eu exibo o meu programa lá, em 1992. Quando eu cheguei em 1992, eu não sabia nem o que era a câmera de televisão. Porque nós não tínhamos na cidade de Sorocaba, imagina. Aí cheguei lá, um monte de holofotes naquela época na cidade. O que eu quero dizer? O quanto a nossa cidade... Você vê como a gente é atrasado em muitas coisas, né? O quanto a nossa cidade demorou para ter esse tipo de coisa. Veja hoje a estrutura que nós estamos gravando aqui. Quanta gente, quanta câmera, quantos programas de televisão que nós temos localmente. O que tem gerado de conteúdo local. Que é uma tendência... Quer dizer, os Estados Unidos já fazem isso muito bem desde a década de 60, 70. E que nós estamos aprendendo a fazer agora. Essa regionalização, essa coisa do bairrismo, né? E em Sorocaba agora tem essa oportunidade. Eu fico muito feliz... Você também ia me puxar saco, Alex. Em Sorocaba? É, é. Não, mas quantos anos demorou? Não estou puxando, estou criticando, inclusive. Podia ter sido antes. Então agora que nós estamos tendo... Então você vê um canal como a TVR, a Carol que está fazendo o lado artístico, com toda a experiência dela. O que eu quero dizer? Que na realidade, nós não tínhamos nem esse tipo de profissional na cidade. O que está ajudando a gente a poder entender um pouquinho mais de televisão. Eu acho que a TVR veio para somar mesmo, veio para prestar um serviço fantástico. Que além de prestar esse serviço, traz com qualidade. Que é difícil, é um desafio e eles estão conseguindo. Com muita propriedade. Estou gostando. Obrigada e estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E agora também temos o nosso querido Kiko, jornalista, empresário, radialista. Fala um pouco para a gente, Kiko, da sua vida, da sua carreira. Bom, eu acho que a comunicação transforma a vida das pessoas. Eu concordo com o Alex no aspecto em que Sorocaba tem um atraso em determinados acontecimentos. Nosso aeroporto para se iluminar, para se pavimentar. Na área de comunicação, nós vivemos sob a tutela da força dos veículos de comunicação, dos jornais da cidade, comandando a informação quase como um monopólio. Então, a quebra deste ciclo é um pouco tardia na cidade de Sorocaba. E acho que todos nós que pudemos fazer a comunicação, ela nos possibilita conhecer pessoas. É agregar valores à nossa cultura, à nossa vida. E a minha vida começa com rádio, por acidente, cobrindo o campeonato varziano. Meu pai sempre gostou muito do esporte, tínhamos um horário na Rádio Cacique. E daí, acabei fazendo o curso de radialista, fiz direito. Em função do meu pai estar na área de mineração, atuei algum tempo com ele. Mas depois fui para aquilo que ele sonhava. Voltei para a educação, que foi onde ele se formou. Estou há 20 anos, sou mantenedor de uma instituição de ensino, que é o Colégio C. Graças a Deus, segundo colocada no Enem neste último ano. Parabéns. E a comunicação vem como paixão, né? O jornal semanário é muito difícil fazer jornal, é muito caro fazer jornal. E a rádio é uma paixão diária, a força do rádio é muito grande. E vem se agregando agora essa importante página que Sorocaba passa a ter com a TVR. E outras coimãs que vêm com a concorrência, fazendo com que a gente tenha um produto de qualidade. Queira fazer melhor, cada qual fazendo o seu melhor. E quem ganha são as pessoas que nos acompanham, nos assistem. E podem, obviamente, de uma maneira democrática, hoje poder interagir. Dizer, ó, não gostei do que o Alex falou, do que o Deda falou, do que a Dani, ou do que o doutor Ricardo comentou. Então, essa interatividade começa também no momento em que chega a televisão. É uma alegria poder viver esse momento e poder estar aqui a convite da TVR e estar com o Deda e com a Dani. Muito obrigada. Quer contar? Comigo, eu estou devagar. Aqui, o dono desse espaço é o César, né? O César que manda aqui no pedaço, está em férias, se eu viajar, aí eu estou aqui atrapalhando a Dani. Imagina, me ajudando muito. Agora, conta a novidade do Kiko. O Kiko, vou contar para você. Desde a questão da rádio, um trabalho que o Kiko me abriu as portas, sou muito grato. E agora, o Kiko vindo para a TVR. É isso? É isso. A gente está... E olha, é tão diferente a gente poder ser entrevistado ou apresentado. É completamente diferente. O Alex vive isso constantemente. Você está no debate, você está participando, é uma coisa totalmente diferente. E a Thais e a Carol são muito hábeis. Eu estou vindo para cá também trazendo a Zico Sermelicum Contemporânea. É uma dupla que vem agregar. E, na verdade, para mim é uma alegria. Eu sou uma criança no rádio. Por que elas são hábeis, hein? Porque elas são muito articuladas, estão agregando pessoas de peso, de valores dentro do setor de comunicação. O Alex vem e traz audiência. O seu programa no rádio vem com consistência, ganha um formato importante para a televisão. Traz figuras importantes dentro da área médica, área de saúde, agrega nos programas. Então, quer dizer, essa inteligência de programação que as meninas estão agregando. Estão montando um time de estrelas. E acha que a gente é validoso ou não? E me sinto orgulhoso de poder fazer parte desse time. Acho que tem uma história no rádio, uma história na área de comunicação. Mas sou um bebê ainda fazendo televisão, mas tenho adorado fazer. No início a gente olha para a câmera, acha ela muito fria, né? Essa questão de intimidade. Mas depois de um ano a gente... É como se fosse falar o rádio, né? É como se fosse falar o telefone. A hora que aquela luz acende no ar, a gente realmente se transforma, fala com uma tranquilidade. Como é que vai ser o seu programa? Na verdade, nós queremos repaginar o IPA TV. Ele vem com a participação do Rubens Maximiano com o Mundo Automotivo. O nosso urbano Martins vem com algum assunto relacionado à área de atuação do jornal Ipanema na semana, mas que seja atemporal. A Renata Moecchio com cultura e cobertura de eventos e a gente vem com uma entrevista variada. É uma revista. E a gente quer melhorar essa revista vindo agora para a TVR, ouvindo a opinião desses especialistas da área aqui para fazer o melhor. E a Zida, da mesma forma, fazendo aquele programa com cara de GNT, melhor ainda a cada dia. Eu acho que a gente vai poder agora ter nessa grade de programação também um conteúdo fantástico. O Alex faz isso, mas ela vem num outro formato, numa outra diagonal, acrescentando e fechando. E aí a inteligência da Carol e da Thaís em montar uma grade de programação que vai trazer muita audiência. Então, a gente recebe um programa com audiência, entrega com audiência. Isso, obviamente, vai trazer muito resultado comercial aos nossos parceiros. Por favor, nos ajudem aqui na TVR. Kiko, estamos muito felizes, então, de você agora fazer parte junto conosco. Welcome. Um beijo para a Zy, que seja bem-vinda também. Exatamente, todos vocês citados. Muito legal, muito legal. Bom, gente, eu quero saber, então, começando aqui com o Dr. Ricardo, os homens sofrem preconceito ao procurar um cirurgião plástico? Olha, no decorrer da última década, nós observamos uma quebra desse tabu, né? Que é uma mistura de preconceito e vergonha, na verdade, dos homens, né? Ao buscar o serviço do cirurgião plástico. Olha, uma estatística, assim, bem por cima, e pelo que a gente acaba lendo pela própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, demonstra aí 20% das cirurgias realizadas no Brasil hoje são realizadas em homens, né? E nós temos mais de 900 mil cirurgias por ano. Ô, Alex, você disse que tem medo de fazer maligno. É isso mesmo? Não, o Kiko fez duas, ele chegou na academia pra mim? Eu faço questão de dar o meu testemunho. O Kiko tem coragem, a gente vai chegar nele, eu tô falando de você. Não, eu estou eu na academia muito... Você vai ouvir agora. Vai lá. Você vai ouvir porque é pra você. Eu tava na academia bonitão lá, me matando uma hora e meia, ele chegou e falou assim... Alex, vai fazer umas... Tira essa tetinha aqui, essa barriguinha, rapidinho, vai... Pronto, já resolve ficar aí se matando na academia. Eu falei, oh, pelo amor de Deus. E se matando dele parece que ficou tonete na mão, né? Ela disse, essa tetinha sua, essa tetinha sua não vai sair sem lipo, essa barriguinha também não. Esquece, não foi isso, lembra? Não, e outra coisa. Agora, o que existe é o seguinte... Você nunca falou pra mim, porque a minha tetona, é isso? Não dá pra você, não tem jeito, meu doutor Ricardo vai ter que fazer uma... Até aí é transporte barbário. O que eu digo a vocês é o seguinte, não só a cirurgia plástica, eu acho que a gente, na verdade, o homem vaidoso, a pessoa que quer qualidade de vida, tem um todo. Eu me alimento de maneira adequada, consumo proteína de acordo com o nutricionista, faço atividade física diária, às vezes descanso no domingo ou faço uma caminhada no domingo, equilibro exercício aeróbico com anaeróbico, porque eu quero ganhar massa. Se eu fizer muito exercício aeróbico, corrida, esteira, eu vou perder o trabalho muscular. Emagrece muito? Emagrece muito. Qual é o resultado que você quer? Agora, o doutor Ricardo pode confirmar. Eu corri muito, fiz meia maratona e eu não perdia na área de cintura, você não perde a localizada. Nós temos dois grupos de células gordurosas no corpo, né? As células tipo beta 1 e alfa 2. Beta 1 é aquela que com dieta e atividade física vão embora. A alfa 2 são aquelas resistentes mesmo, né? Exatamente nessa área que você esquechou, flancos e região inferior do abdômen. Isso é só estético ou tem algum problema de saúde? Essa gordura que é aspirada pelo cirurgião plástico, que é removida, é uma gordura que está entre o músculo e a pele. Então, não é uma gordura que oferece risco. Nós somos preocupados com a gordura visceral, né? Com a gordura que está atrás do músculo. Olha, mas eu queria completar o raciocínio. Quer dizer, eu fiz uma primeira lipoaspiração com cerveia, com atividade física. Mas eu acho que o próprio doutor Ricardo pode estar colocando, nem sempre na primeira cirurgia o cirurgião vai a um limite da segurança entre a pele do paciente para que ele ainda permaneça gordura, para ele não necrosar, senão ele pode perder a pele. Quer dizer, vai da habilidade e da capacidade do cirurgião. Eu vou tirar o óculos, vai dar um close. Eu fiz agora, não faz 60 dias. A minha cirurgia é mulher, doutor Evandra, de Moro Rabelo. Aliás, como temos ótimos cirurgiões e cirurgiãs, acabei, fiz pálpebra. Mas você fez muito jovem, porque normalmente o homem só faz a pálpebra a partir dos 50 anos. Eu estou fazendo 45. Vocês são homens muito caridosos e eu fico muito feliz. E mais, e mais, eu não tenho nem por que esconder. Você está adiantando um pouco. Eu, da última cirurgia, eu fiz retirada da região mamária, peitoral, retirada de gordura e tentei ganhar com atividade física. Não ganhei, portanto, implantei peitoral. Você está louco. Fiz um implante de peitoral. Fiz um menor, adequado ao tamanho do meu tórax. Não tive dor. Mostra a barriguinha aqui para a gente. Levanta aí, dá para mostrar? Por que você fez isso? Eu fiz, eu fiz porque é o seguinte, para ficar mais bonito. Para mim, eu queria ficar bonito. Eu ia para a praia, você fica o quê? Peitoral caído. É vaidade mesmo. É vaidade, vaiidade. Existe um recurso. E você colocou a prótese de silicone. Inclusive ele é arrebentoral. Exatamente. E nós acabamos de visualizar aqui um preconceito, né? Um preconceito machista. Você já fez a bioplástica? Eu já fiz. Absolutamente. Você não pode fazer isso com os nossos convidados, Deda. Mas não é, perguntei. Ele já fez lipo também, ó. Vamos ver se a gente se empolga aqui, Deda. Ele é um tiscado contente, com o resultado. Com o resultado, na região de flanco. Achei que poderia uma sintonia mais fina e acabei fazendo a segunda cirurgia. Explica, doutor, o que é a região de flanco. Flanco é essa região lateral, aqui, posterior, né? Pega a lateral e posterior daqui do tronco, né? A parte inferior. Eu tenho muita coisa para fazer aqui. Como é que está aí? É o meu. 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 Se você tem, primeiro, procurar o profissional, especialista na área de cirurgia plástica, procure. Existem excelentes profissionais, homens ou mulheres, na cidade da cidade de Sorocaba. Se existe o recurso, existe segurança para isso. Se o paciente tem todos os exames, a cirurgia plástica existe. A transformação sempre tem que ser interior. Mas se ela também pode ser acompanhada pela estética, por quê? A medicina existe, a estética está aí para ser utilizada por homens e mulheres. Você está dentro da pesquisa que aumentou nos últimos cinco anos, a procura de homens por cirurgia plástica aumentou em cinco anos, 30%. É a informação que eu li recentemente sobre a busca dos homens por uma melhora no visual. E olha, não são só... Você se animou com a... Com o Kiko, você sabe, eu me animei sim. Eu tenho vontade de fazer, doutor, para falar a verdade, eu tenho vontade de fazer em algumas Vamos fazer um desafio já, doutor? A gente já faz e você vem apresentar aqui o resultado, vamos? Meu Deus do céu. Doutor, aceita? Eu estou lançando o desafio. Fazer um antes e depois aqui. Vamos fazer um antes e depois aqui. Vamos fazer um antes e depois aqui. Gente... Bom, eu... O Dani, ajuda aí. A certeza que se você tiver nas mãos de um bom profissional vai ficar... Não, eu estou com o doutor Ricardo. Mas é o doutor Ricardo? Se eu ficar igual, eu estou... Igual a ele, né? Então, gente, não tem erro. Não tem erro. Pode ficar tranquilo. Agora, já que a gente está falando aí de vaidade, vocês acham que os homens estão menos desleixados de um tempo para cá? A gente tem percebido isso. Mas vocês, homens, quais são os cuidados diários de cada um? Pode escolher quem quer começar. Não é feio homem com pêlo na orelha? É vulgar até falar isso. Não é uma coisa de pêlo no nariz, pêlo na orelha. Não é? Está limpinho. Olha, eu estou com o cabelo hoje, mal... O Kiko, você está falando uma coisa do... Ele vai explicar melhor para a gente. Mas o pêlo na orelha é genético. Sim. É genético. Tem gente que não tem, mas tem gente que tem. Mas você tem, mas tem que tirar. Não é uma coisa horrível? Tem gente que não tem pêlo na orelha. Tem igual a idade. Se a mulher, no momento romântico, à noite, vai contar uma história de amor no seu ouvido, é pêlo na orelha? Você acha legal? Estou falando alguma mentira? Não está. Eu, como mulher, eu confirmo que não é legal pêlo na orelha. E aí no nariz, então? Também. Eu comecei a olhar para o nariz de todo mundo. Você quer apresentar o programa de televisão? Olha, eu gostaria de fazer... Eu gostaria de lançar uma, na verdade, fazer uma outra provocação, e eu vou fazer essa provocação do Dr. Ricardo. Eu acho que quando a gente fala em vaidade e cirurgia plástica, nós pensamos às vezes que os homens que procuram não são os metrossexuais, mas são os homossexuais. Isso não é uma realidade. Hoje são homens casados, héteros. Essa proporção hoje é equilibrada. É uma pergunta que eu teria a fazer a senhora. Sim, essa quebra do tabu, eu acho que inclui diversos aspectos. Estética, beleza, saúde e bem-estar. Porque é comprovado cientificamente. Uma pessoa que se sente mais bonita, ela tem um desempenho melhor no trabalho, ela tem um desempenho melhor nos relacionamentos. Então é uma pessoa feliz. É verdade. Exatamente, de bem com a vida. Você não perdeu quantos quilos, Deda? Não fica? Olha, outra coisa que está super agora em... Eu deixei por causa de vocês dois, né? A barba para vir aqui, né? Brincadeira. Mas o doutor está usando a barba e a barba hoje está super, assim, alta, né? As mulheres estão procurando os homens e barba. Eu, se eu deixar a minha, eu usei. É bico de Papai Noel, porque está branca. Mas na questão, você é charmoso, mostra a minha habilidade. É, eu não tenho mais cabelo. Olha aqui, o cabelo pintado é demais. Eu já pintei, mas não fica legal. Não fica legal. Mas e aquelas luzes invertidas? No momento em que você tem uma quantidade de branco que preenche, aí sim. Eu também nunca pintei o cabelo. Já vou contar um caso aqui. Foi o seguinte, eu estou na padaria, né? E aí sempre estava na padaria de noite. Aí o Kiko mexe comigo e eu respondo e passou. Aí a minha mulher, a Deise, fala assim, o que você estava falando com o Kiko? Eu falei, que Kiko? Eu falei, ué, você não estava falando com o Kiko? Eu falei, não vi que era o Kiko. Aí eu liguei no seu celular, você lembra disso? Foi, foi. Eu falei, Kiko, eu acabei de falar com você e não te reconheci. Você tinha pintado a... Aí ele falou assim, eu estou com o cabelo a nu. Estava muito preto, parecia outra pessoa. Parecia uma asa da graúna. A minha mulher falou assim, eu não faço amor com você enquanto o seu cabelo não voltar ao normal. O dia que o Vadison resolveu, dá uma pintada. Não, só um fiozinho, você tira, fui em casa, começou aquele... Mas só uma pergunta, você ainda esquece, você falou que ela não fazia amor, mas enquanto ela não fez amor, ela fez sexo, né? É, mas essa a gente não sabe, é sexo, amor. Já que o assunto... Não é isso, peraí, peraí. Qual é a horário que a gente está no ar? Ainda bem que pode falar de sexo, mas o assunto ficou quente, então o pessoal vai se acalmar aqui, a gente vai para o intervalo e volta já. Música Lê Café Bistrô para todos os momentos, Avenida Antônio Carlos Cometri, 32. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça a nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Bom, enquanto os nossos convidados aguardam para o nosso bate-papo, que ainda vai continuar no Saia Daí o Bate-Papo. Tá bom, né, Deda? Tá bom, o Saia Daí sabe o que falar. É verdade. Agora a gente tem o Kiko como nosso colega na casa, com um programa especial também. O Alex com um programa em alta. E o doutor Ricardo, que é cirurgião plástico e tá adorando bater um papo com a gente. Bom, Kátia, como é que tá aí o nosso prato? Então, o molho, gente, tá dessa cor, porque eu botei bastante funghi, porque tá chegando mais gente. Então, a panela tá ficando pouca até, viu? Já tá quase pronta. Já está pronto. O funghi, ele cozinhou aqui? Ele cozinhou aqui. Ele murcha, ele reidrata na água e cozinha aqui. Exatamente, ele reidrata e vai cozinhando aqui. Eu já vou desligar. Enquanto isso, a minha massa está quase pronta. Sete minutos. O creme de leite já tá aí. O creme de leite eu já coloquei e já está pronto. Olha que maravilha de molho. Como você disse, não qualha, né? Não, não talha. Não talha, porque... É talha que chama? É, talhar. O leite talha. Ou qualha também. Também tá certo. Também tá certo. Ah, então tá bom. Você viu o tempo do macarrão no pacote. O tempo do macarrão vocês vejam na embalagem, sempre. O macarrão é chique, né? Não é, que os convidados são chiques. Você é chique. Então, eu fiz uma massa italiana. Você é lindo. Nada comparado com a doutora. É muito bom fazer esse programa e saber que você está gostando. Não é, Deda? De nós, claro. Eu aqui, não sou nenhum César Barroso, mas estou dando meus pitados também. Você é o Dê da Benete no Dê da Questão e a gente vai voltar agora pra conversar com os nossos convidados enquanto a Kátia finaliza o prato, é isso? Gente, vocês e Sorocaba também. Meu amor, hein, por você. Sorocaba é tudo. Beijo, a gente vai lá... Uma mãe! ...bater um papo com os convidados e a gente volta depois pra degustar essa delícia. Com certeza. Beleza! Eu estou adorando. Agora o assunto... Pimenta da Kátia Bahia no Viagra. Mas ela fala que é a pimenta. Na Bahia eles falam que é o coentro, né? Que deixa a mulher meio com fogo, né? É o coentro. Não aguentei. É muito apresentador num programa só. Então, tem preconceito, tem uso do Viagra. Viagra, alguém toma, toma. Olha, eu vou preferir usar o Cildenafil, é isso? Cildenafil? Cildenafil. Que é o nome, é a composição do nome. Mas não é, lógico. É da Dalla Fil. Pra que eu vou fazer propaganda do Viagra aqui? Da Dalla Fil. Existem inúmeros, né, hoje no mercado. É, do Viagra. Mas o primeiro foi o Cildenafil. Cildenafil. E qual que é a diferença? Nós somos da área médica aqui, nós entendemos tudo. Vai pela gente. Da área médica eu não sei, mas disso aí você entende. Você sabe que eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que o remédio depressivo vem pra ajudar as pessoas com problema na cabeça, pra poder dar uma melhorada, levantar o atalho. Aspirina é pra gripe. Eu acho que agora saiu o tal do Êxodos. Inclusive, eu queria mandar um abraço ao Dr. Camargo, José Camargo. Maravilhoso, que o pai dele foi inclusive sócio do teu pai lá, da família do neurocirurgião, formado em Harvard, não sei se conhece o cara. Opera no Einstein, no CILS, amigo nosso. E saiu agora o tal de Êxodo, que é o remédio que é a revolução dos tempos. É ir pra cabeça depois do Viagra. Que é pra cabeça. E qual é o problema? Eu gosto de tomar esse remédio que me dá equilíbrio. Porque eu tenho muita ansiedade. Então eu tovo e fico o dia todo tranquilo. Não tenho preconceito nenhum em relação a isso. O remédio é o remédio pra disfunção? Não, não, não. O êxodo é pra cabeça. Mas na verdade, existem trabalhos científicos, é que o homem depois dos 40, 44 anos, ele tem algum nível de disfunção erétil. Você toma? Eu já tomei. Quem fuma pode ter algum nível de disfunção erétil. O cansaço, o estresse. Você tá estressado. O que a gente desconhece. Agora sem desejo, né, doutor? Pode tomar o que quiser, né? A mulher tem a menopausa e o homem tem a andropausa, né? Então funciona também pra isso. Mas tem que estar medicado, né? Você já tomou? Eu vou lá e compro, é isso? Já tomou? O que? Pra uso do... O Viagra é um remédio que a gente... Não, ele tá liberado. Não, mas eu posso ir lá e pegar... É contraindicado pra alguns pacientes cardíacos. O senhor já tomou, doutor? Eu já tomei. Eu já tomou. Por quê? Já tomei. Inteiro? Compreendido? Inteiro? Não, falando sério. Eu fiz essa pergunta. Porque as pessoas não têm, na verdade, eu acho que o que é importante é a sinceridade. As pessoas, muitas fazem o uso, experimentam, testam e não têm necessariamente impotência. Então agora eu queria saber de vocês, começando pelo Kiko. Comigo? Eu sou o primeiro, vai. Você é mais polêmico do que... Estou radicalmente de estilo, alguma vez usava um jeitinho, tinha um estilinho assim mais quadrado e falou, mudei. Do que você tá falando, Dani? Estilo, de roupa, de sapato. Ah, mudei, Dani, mudei. Eu acho que foram fases diferentes. Eu sei que você gosta de óculos, por exemplo. Você tá sempre trocando os óculos. Sim, sim. Eu tenho... Bom, eu acho o seguinte, eu passei por fases. O homem ou a menina, ele passa por fases em que a mãe compra, né? E depois você passa a comprar, né? No meu caso, é uma mudança muito radical quando eu me separei. Eu realmente fiquei num espírito mais jovial. Eu não consigo andar com uma roupa que parece, a gente brinca, que o defunto é maior. Então, ela fez a lipa, eu quero a roupa em ordem, um corte adequado. Perfume, eu adoro perfume. Assim, eu acho que não há idade pra você ter um bom corte de cabelo, né? Você não precisa gastar muito pra estar bem. Óculos, realmente eu gosto de óculos. Hoje eu não enxergo nem de perto, nem de longe. Então... Desculpa, vou cortar você agora. Corte. Essa questão de falar que não precisa gastar pra estar bem, eu acho que você não precisa gastar pra se vestir bem. Bem. Eu acho que vestir, se você tem informação, você vai numa loja de departamento, você está... O que faz a diferença que você precisa vestir é na questão da, por exemplo, lipoaspiração, que você, o enxerto de mamar, o corte de cabelo, a maquiagem que você usa e todo o conhecimento que por detrás... Não é maquiagem, mas ele vai... Eita, o produtor solar, ele usa um creme, ele deve usar um creme pra dormir, um creme pra cuécar. Caríssimo. Agora, mas o dermatologista... Precisa de outra coisa também. Então esse negócio aqui não gastar bem é muito relativo, viu? Tem que ter amigo rico, ó o sapato do Kiko. O sapato do Kiko tá com o RUT, esse aqui custa... Não, o sapato desse aqui custa 400, 500 dólares. Não, ah tá, isso é. O dedo tem um cheiro retorno a dedo, você gosta. Então, sorte de ter a bebê o melhor de ser rico é ter amigo rico. A gente tem você, né? Um homem moderno e é o seu lado. É melhor ser rico e ter amigo rico, né? E é, super moda. Ele é quase vintage. Eu me acho moderno, não, eu me acho moderno. Então eu vou corrigir você, então gasta. Então não vamos ser... Não, não, eu acho... Seu óculos é de quanto? Olha, eu vou dizer o seguinte, fala pra mim. Fala pra mim. Eu gosto de óculos antigos. Esse é de quando? Esse é de 1940. Esse é de 20? 20? Na hora que eu vi, eu falei, é vintage ou é retrô? Explica a diferença com o público em casa. A diferença com o vintage é o original, o retrô é uma repaginação. Eu acho que ele é retrô. Mas é repaginado, né? Mas é repaginado, foi feito, né? Não sabe. Aliás, deixa eu falar pras pessoas que gostam de óculos, que tem um museu do óculos em São Paulo, no Bexiga, que é extraordinário. Temos óculos, inclusive, da Ruth Cardoso, que fez uma doação pra esse museu. E temos óculos que nos remete à Idade Média, só que tem uma base. Então são coisas antigas, mas não sei se é Idade Média, um pouco antes, tá, gente? Tá vendo? Eu tô exagerando. Mas que vale a pena uma visita. Agora, olha, eu vou dizer um negócio a você. Quando a gente fala de gastar ou não gastar, se você pôr uma camiseta branca, uma calça jeans que não é cara, um chinelo de dedo, se você tiver atitude, a postura. Olha, tem gente muito rica. Mas a riqueza não anda na proporção da elegância. Chique a gente nasce, rico a gente fica. Verdade. A pessoa que tem postura, elegância, tem pessoas extremamente elegantes e que não tem muitos recursos. Isso é aquela coisa, favela, séria, pessoa. Você sabe qual a diferença de quem... Não é proporcional. Sabe qual a única diferença que existe de rico e pobre? Sabe qual a única diferença? Dinheiro. Só o dinheiro. Só o dinheiro. Porque o resto, as pessoas podem ter de igual pra igual. Ah, mas tem gente que tem tanto dinheiro e se veste tão mal. Nossa, eu conheço alguns em Sorocaba que dá vontade de chorar, tem hora. Parece uma árvore de Natal. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. É? Os valores bonitos agora. Ah, de vez em quando eu falo. Não, mas essa questão... Agora deixa eu perguntar pra vocês dois. Alguém mudou aqui de estilo radicalmente? Você gosta, eu vejo você sem cavanhaque, com cavanhaque. Como é que é? Eu trabalho com moda, vivo a minha cidade base pra trabalho é a cidade de São Paulo. Trabalho com imagem, né? Trabalho com imagem, trabalho com esse mundo um pouco fake, né? Porque televisão é um pouco fake também, né? Você tem que estar se arrumando, toda almofadinha preparada. As pessoas, nossa, você viaja, faz um monte de programa, que legal. Claro, é bacana você estar em outra vibe, em outra... Em outro clima você acaba fazendo uma coisa gostosa. Porém, é muito trabalhoso. Estamos aqui gravando hoje, de uma certa forma. Claro, hoje tá prazeroso aqui esse bate-papo. Mas é muito cansativo, principalmente com quem está por detrás das câmeras. Mas essa mudança, essa questão da vaidade, primeiro que faz parte do meu trabalho. Eu acho que tenho que evoluir muito nessa questão da roupagem dentro do meu programa. Ou seja, chega um momento que você usa um terno de 300 reais. Chega um outro momento que você vai usar um terno de 700, 800 reais. Chega um momento que você viaja e compra um terno de 500 dólares armando e lá fora. Você vai usar um Ralph Lauren por 700 dólares. E vai chegar um momento que você vai acabar usando um camarguinho aqui em São Paulo que vai pagar 5 mil reais no terno pra você ter um terno adequado. A evolução, aí você fala assim, mas precisa ter então a evolução relacionada a dinheiro? Não. Eu acho que relacionada a sucesso, claro, atrelado ao financeiro, porque não existe sucesso sem ter o sucesso financeiro atrelado com ele. E aí você vai evoluindo um pouco. Isso é o conforto financeiro que vai te dando. Claro que é gostoso você usar um sapato. É gostoso usar um Gucci. Doutor, fala a verdade. Vai dizer que você não vai pra fora, você passa no freio de uma loja e vê lá um sapato da Hermine Gil do Zenha e não quer comprar um sapato de 600 dólares. Claro que a gente quer um sapato bonito. Mas olha, eu acho que é importante, e quero ouvir o pneu, porque é... Na verdade, nós somos um todo. Nós temos que estar bem no todo. Não adianta uma pessoa mal vestida, triste, se ela não cuidar bem da cabeça, não cuidar do corpo, não se alimentar de... Nós somos um todo. Não adianta. E aí, a pessoa que não está bem, ela não tem brilho, ela pode estar muito bem, extremamente bem vestida, mas ela vai estar apagada com a roupa se ela não tiver brilho. Você é muito elegante. E acho que o senhor encontra muito disso nos consultórios. Eu continuo no terno garbo ainda. Não sei quem... Não, não é isso. Você está entendendo o que eu quis dizer, né? Não, a gente entendeu e eu quero aproveitar, doutor, para saber quando é que a vaidade se torna uma doença. Tem até uma patologia psiquiátrica, né, que chama desmorfismo, né? E isso é... Nunca fiz um diagnóstico muito preciso no consultório, né? Mas tem aquelas pacientes que realmente, ou pacientes que não precisam, né, do... não necessitam do procedimento, né, em si. A queixa é muito vaga. E você tem certeza absoluta que mesmo você realizando a cirurgia desejada, o paciente não vai ter o resultado... Na cabeça. Na cabeça. Aí você encaminha para um psicólogo. Psicólogo ou orienta, né? Acho que é um pouco agressivo você encaminhar, né? Exatamente. Você orienta e não faz a cirurgia, porque se você fizer, você pode entrar numa armadilha aí mesmo. Infelizmente. Agora, aproveitando, então, que eu estou aqui ao lado de homens bonitos, bem-sucedidos profissionalmente e também em relação à família, homens inteligentes, como é que vocês conseguem se livrar ou se proteger da inveja? Não é uma coisa que dá para sentir, assim, de cara. Vocês acham que dá? Eu acho que tem gente que tem um pouquinho do chácara, que fala um pouco mais aberto e as pessoas se sentem um pouquinho mal, né? Eu, por exemplo, não tenho esse problema, que eu mexo com o público e eu não me sinto mal. Mas é que a inveja, na realidade, talvez a doutora Lizete Delbianco, que é minha psicóloga, acho que foi a sua psicóloga, e que ela defende esse tese, estudou 10 anos a tese da inveja aí, e ela sabe muito bem sobre esse aspecto. É normal o ser humano ter inveja. A gente parte do princípio e nós temos uma inveja. Existe aquela inveja, por exemplo, o Kiko, eu posso ter até mais dinheiro que o Kiko, por exemplo. Mas a capa... Não, eu sei que eu não... Tem, tem, tem. Tá escondendo, né? Eu posso até ter mais dinheiro que o Kiko, mas às vezes a capacidade dele, por exemplo, de se arrumar, a capacidade que ele teve de enxergar essa camisa nele, e de comprar essa camisa é muito maior do que a minha, que eu tenho dinheiro, mas eu não tenho a capacidade de comprar, por exemplo. Isso é uma inveja. Eu tenho uma inveja da capacidade dele de ir lá e buscar um produto que eu não tive a capacidade mesmo de ter dinheiro para comprar. Isso é um... Não, eu paguei 30 euros na Zara, tá? Mas tem aquela inveja que a gente sabe que atrapalha o nosso dia a dia, aquela inveja que de repente você precisa até orar, alguém aqui tem uma religiosidade, espiritualidade, que pede uma proteção para esse tipo de situação? Entrevistei esses dias a Francisca Coelho... O que vocês acharem que vocês fazem para melhorar aí o dia a dia? Olha, eu não sou supersticioso, não. Eu acho que quando a gente tem uma postura de generosidade com as pessoas, de respeito às pessoas, acho que você fica blindado. Fala mal da gente, vamos falar. A gente que normalmente está com o veículo de comunicação, as pessoas temem um pouco mais. Na rodinha, na fazaria, na hora que você vira a costa, está ali, te cortando. Mas também fica a dica, quem fala mal do outro, fique atento, vai falar mal de você. Então se afaste desse tipo de pessoa, porque eu digo, a inveja é o mau hálito da alma. Fica aí a dica, se afaste de quem fala mal do outro, vai falar mal de você. Isso é verdade. É se afastar disso e ter a sua dignidade própria, o seu caminho, e querer bem o outro. E quando vai falar mal do outro, ou pensar se colocar no lugar do outro. Tem empatia é se colocar no lugar do outro. Não julgar o porquê ele tomou aquela atitude. Sempre as pessoas têm um porquê. E aceitar se ela está bem vestida. No Brasil, nós temos vergonha do sucesso, vergonha do lucro. Os empresários não podem ter um carro bom, tem fama de ladrão. É lamentável esse tipo de postura. Então nós temos que começar a admirar os bons exemplos. Então eu acho que a elegância de atitude muda o comportamento das coisas. E a gente espera que a pessoa que de repente sinta a inveja, consiga transformar isso em admiração. A gente vai para o intervalo e volta já. Bela Casa. Uma boutique completa de revestimentos, que reúne todos os estilos, contando com marcas de renome nacional e internacional, o que permite a criação de ambientes exclusivos e personalizados. Bela Casa. O lugar certo para você se sentir simplesmente único. Não tem muito mais que rodízio. Pizza frita, só da vovó. Vó Maria, pizza frita. É uma delícia. Ligue 32325953. Para você, sabore a vó Maria. E se não tiver aquela que você mais quer, não esquenta, não. Vó Maria, pizza frita. Montar para você. Vó Maria, pizza frita. Vamos tudo que é bom. Dura pouco. Chegamos ao final de mais um Entre Nós. Papo gostoso, né, Dani? Muito bom. Eu quero... Inventido, polêmico, né? Polêmico, mas eu acho que o pessoal de casa gostou do nosso bate-papo. Eu quero agradecer, primeiro, a sua presença por ter me ajudado aí a conversar. Eu queria pedir desculpa a você em casa, o César volta logo, calma. Não, imagina, você foi muito bem e me ajudou bastante, porque os nossos entrevistados são pessoas inteligentes, pessoas que têm muito a dizer e a gente conseguiu, acho que, contornar e... Mais histórias, dá outro programa. Dá outro programa. Dá outro programa. Foi bom. Foi muito bom. Foi muito bom. E pra você, como é que foi, Alex? Foi ótimo. Queria, primeiro, parabenizar o Deda com o programa. Estou amando as suas gravatas corcoletas. Sucesso. Está fazendo sucesso, tem personalidade, sabe disso, né? Não é pra qualquer um. A gente falou sobre vaidade e ele estava se defendendo aqui que não tem tanta vaidade. Pelo contrário, talvez a vaidade com mais precisão na personalidade aqui, acho que é a dele, né? Mais original. Mais original de todas elas, né? Olha que bonito. Então, parabéns por isso. Eu falei que era o lindão da mesa. Parabéns pelo teu programa, Dani, que está indo super bem com o César aqui, no Entre Nós, né? Muito obrigada. Te dá as boas-vindas, né? Obrigado. Bem-vindos ao nosso canal de televisão. Que você seja feliz aqui com a gente, né? Como em todas as outras coisas que você faz na vida. Prazer em conhecer o Dr. Ricardo. Prazer, foi todo meu. Quem sabe a gente vai encarar lá uma cirurgia plástica. Eu já fiz o desafio. Você está vendo? Tá, meu Deus do céu. E dá um beijo na cara também com esse macarrão fung. Olha lá, olha o Viagra dela aqui, ó. A minha está um pouco caída, minha pimentinha do Kiko está em pé, ó. Claro. Entendeu? É isso aí. Então, eu ia dizer que nós estamos juntos no canal TVR. A nova proposta da comunicação televisiva da cidade de Sorocaba. Parabéns à Thaisa. E também à Carol. Por tanta coragem e iniciativa, né? Todo empresário precisa assumir desafios, né? E eu acho que as meninas... Tem coragem, né? Tem coragem hoje em dia no Brasil, né? Então, parabéns por esse desafio. É mais um sucesso que chega, com certeza, à cidade de Sorocaba, da qual todos nós aqui fazemos parte. Muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade de falar um pouco sobre a questão da vaidade. Fugimos um pouco, às vezes, do assunto, mas acho que faz parte do contexto. Faz parte, foi ótimo. Eu quero agradecer a você que está em casa. Lembrando que o nosso Facebook, TVR Sorocaba, letra maiúscula, lá você vai ver as fotos, os bastidores. Foi uma delícia aqui, durante o intervalo, a gente se divertiu bastante. Então, e a receita da Kátia também está na nossa página. E não esqueça do nosso e-mail, está passando aqui embaixo, ó. Entrenos, arroba, tvregional.tv.br. A gente se vê na próxima semana. Ótima semana para todos vocês. Muito obrigada, meus queridos. Um brinde. E fiquem entre nós. E aí Se inscreva no canal Programa Entre Nós Um oferecimento Consórcio Magi Pensar no futuro é agir agora Marelo Ambientes que inspiram E Bela Casa O lugar certo para se sentir simplesmente único